Olá, uma das frases mais significativas da filósofa e feminista Simone de Beauvoir é que não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso quer dizer que a mulher não tem um destino biológico, mas que ela é formada dentro de uma cultura, sendo seu papel definido na sociedade. A partir dessa reflexão, cabe uma pergunta. De que forma a mídia apresenta a mulher atualmente? Para analisar essa questão, o Mídia em Debate de hoje recebe a jornalista espanhola Núria Varela, a jornalista Ana Carolina Skosteg, professora e pesquisadora do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e a jornalista Télia Negrão, coordenadora do Coletivo Feminino Plural e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença de vocês. Como eu dizia, nós acho que estávamos nos devendo um programa como este, tratando de um componente central, digamos, dos preconceitos e da reprodução de olhares enviesados, que é esta ser social importantíssima, aliás, que é a mulher e que cumpre um papel dentro da mídia relevante. Eu tenho aqui uma notícia que diz o seguinte, que uma semana passada, me parece, uma inserção publicitária na rádio Transamérica do metrô de São Paulo, o locutor, lendo uma publicidade, diz o seguinte, que trem lotado é bom para chavecar a mulherada. Essa expressão, que tem um tom grosseiro, grotesco, exagerado, na que medida ela reproduz, na verdade, uma posição diluída, às vezes, às vezes nem tão diluída, que transita no jornalismo, mas também nos produtos culturais, também nas novelas, também no drama. Enfim, para vocês, como é que a mídia contemporânea está tratando as mulheres, representa as mulheres. Por favor, que tu nos traz um olhar europeu neste momento. Sim, é um bom exemplo o que acabas de colocar, porque nos mostra como, não só o machismo, mas a violência, porque o que acabas de ler, induce a violência, transita por os medios sem nenhum problema. Não é um problema seguro que não está amonestado, não? O periodista que escreveu isso. Então, qual é a situação que a realidade, a vida das mulheres no mundo é bastante distinta, e, sobre todo, o seu pensamento, é bastante distinto ao que estão reflexionando os medios de comunicación, entendendo que há bastantes diferenças entre o que supone que são soportes de publicidade, que são soportes de opinião e de informação. A informação, talvez, temos avançado um pouco, até mesmo que o pensamento das mulheres não está, não? Siga sendo muito raro que, salvo para temas específicos, se conte como fontes de informação com elas. Agora, já no Brasil, maioria também no jornalismo. As mulheres estão, maioria no trabalho. Sim, mas não mudamos as formas de produção, somos maioria, mas, sem embargo, a propriedade dos medios segue sendo masculina, quem tem dinheiro segue mandando, e as dinâmicas da profissão seguem sendo masculinas, não são femininas. Então, em publicidade, eu acho que estamos quase pior que outras épocas, quase pior, com o uso e o abuso do corpo das mulheres, e, na opinião, como diríamos, na España, é barra livre. Cualquera pode dizer qualquer coisa que não se atreveria a dizer com outros temas. Por exemplo, na Europa, ninguém diria nada parecido sobre o tema da raza, mas sim sobre as mulheres. Então, estamos em um momento muito complexo porque os avanços que as mulheres no mundo estão fazendo, e os vemos nas universidades, na quantidade, no acesso ao mundo productivo, todos esses avanços, eu acho que não estão reflexados nos medios de comunicação, com o qual, são uma barreira, porque também são modelo para as novas generações. E, fíjate, os novos medios, todos os medios digitales, reproducem os mesmos esquemas. Não há nenhum avanço respecto a as mulheres na produção digital. Télia, aqui diz que, na verdade, esta, e a Núria tem razão, ou seja, esta expressão e esta peça publicitária, ela acontece no mesmo ano em que 23 pessoas foram presas por abuso sexual nos metros e nos trens, ou seja, não vira a irresponsabilidade, essa afirmação. Sim, mas essa afirmação, ela é terrível porque ela, na verdade, ela legitima a violência, uma forma de violência contra as mulheres, que é o assédio sexual que ocorre na sociedade, de um modo geral, contra as mulheres, mas que ocorre também nos locais onde as mulheres são obrigadas a transitar, como os metrôs, os ônibus, etc. Hoje ainda, isso eu estava numa reunião com companheiras, em que nós discutimos até a proposta, e existem alguns lugares, até que existem metrôs e ônibus separados para as mulheres, para que elas possam, se quiserem, se proteger melhor dessa violência, já que os perpetradores dessas violências não só se sentem muito poderosos e encorajados a continuar cometendo essas violências, e ocorre uma enorme impunidade. Mas, por outro lado, recentemente, no Congresso de Jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, do qual eu participei com o tema do jornalismo e as relações de gênero, eu apresentei um estudo que nós realizamos recentemente sobre a forma como os meios de comunicação impressos do Rio Grande do Sul vêm tratando os temas relativos às mulheres. Nós fizemos um estudo com base em leituras de jornais, e o que a gente percebe é que as mulheres, em especial nas questões relativas à violência, ocupam um lugar dentro, como notícia na mídia, quando elas estão em situações extremas, de assassinato, violência sexual extrema e cárcere privado. São os três temas que chamam a atenção da mídia. Todos os 100 mil casos de violências, em geral, registrados contra as mulheres no Rio Grande do Sul, na mesma época em que essas notícias são analisadas por esse estudo, não recebem registro da imprensa. Por quê? Porque a nossa mídia, em especial a nossa imprensa, ela está, na verdade, reproduzindo aquilo que é um padrão médio da sociedade, deixando de cumprir um papel que seria de propiciar os meios para transformações da sociedade, para promover a reflexão da sociedade. Então, a Conferência de Beijing, que aconteceu em 1995, sobre mulher, paz e desenvolvimento, já estabeleceu um capítulo nas Nações Unidas para tratar as mulheres e os meios de comunicação. E aborda de dois aspectos. Em primeiro lugar, da necessidade de democratização da mídia, com o acesso maior das mulheres aos meios de comunicação. E, de outro lado, da imagem das mulheres no meio de comunicação. E eu acho que essas são duas faces de uma mesma moeda, que é, na verdade, a necessidade de mudanças culturais profundas na nossa sociedade. Ana, você acha que a mídia naturaliza essa discriminação? Qual é o problema real? O problema real, aí, eu acho que é uma questão mais... Precisamos do resto do programa todo. Mas eu gostaria de iniciar comentando um pouco essa fala desse anúncio, que, obviamente, ela é uma fala, assim, extremamente violenta, extremamente agressiva, extremamente preconceituosa, e que gera, eu diria que, o que ela gera? Ela gera, por um lado, a rejeição, e por outro, vamos dizer que uma parte do público, dada a sua construção machista, uma identificação. Ah, é isso mesmo. Só que, do meu ponto de vista, tem um outro ingrediente que me parece, assim, importante. Há uma certa, vamos dizer assim, há uma certa posição da mídia em veículos impressos e também em veículos audiovisuais, não vou falar do rádio, porque eu não acompanho muito, mas eu diria que, contemporaneamente, há uma tendência da mídia a empoderar as mulheres, a chamar atenção para as mulheres poderosas, para, vamos dizer assim, a expressão da mulher na política. Então, está uma foto da Dilma, da Bachelet, da Kirchner, enfim, chamando atenção, e não só no campo da política, em outros campos também, ou seja, dando um destaque à mulher, como dizendo assim, vejam, esta é a nova empresária, a nova executiva, fazendo crer que a desigualdade desapareceu. Então, do meu ponto de vista, essa questão é mais complexa até, não, vamos dizer assim, retirando o peso de uma afirmação desse gênero, que eu rejeito completamente, mas de que, de outro lado, nós temos um outro discurso que me parece mais difícil de ser desconstruído, de estar mostrando a mulher atualmente como uma mulher que avançou, como uma mulher que já garantiu determinados direitos, determinados ganhos e que, para tanto, não precisa lutar mais. Isso é o que me parece, vamos dizer assim, mais forte no trabalho atual da mídia. Mas isso não seria, da mesma forma, um reforço de estereótipo? Porque, ao colocar a expressão chavecar, passa a ideia de uma leveza numa paquera, mas nós sabemos que não é isso. Uma leveza de uma paquera, as mulheres gostam. As mulheres gostam de ser consideradas bonitas, de serem tratadas com delicadeza, assim como nós temos que tratar os homens também com delicadeza. Mas não é isso. Então, passa um estereótipo de que as mulheres gostam de estar nesse lugar da violência. Da mesma forma que passa a ideia de que, na medida em que nós temos algumas mulheres poderosas, hoje, em alguns espaços de decisão no Brasil, de que o problema da desigualdade não está resolvido. Então, me parece que os estereótipos ainda caracterizam o noticiário de imprensa e da mídia do modo geral, assim como das mulheres gostosas, das mulheres que tiram a roupa, como se essas fossem a maioria na sociedade. Sim, mas estamos nos extremos, ou estamos victimizadas ou falsamente empoderadas. O que não há, apesar de que, como dicas, cada vez há mais mulheres trabalhando nos medios, o que não há é as mulheres reales. Ou seja, quando você faz informação econômica, onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres fazendo um artigo de opinião sobre a situação internacional ou sobre qualquer de os debates? Onde estão as mulheres como fontes? Como fontes, não nos temas específicos, mas como fontes em todo o direito constitucional, o que está acontecendo em Siria, ou o que está acontecendo agora mesmo com Rusia e Ucrania, e a situação internacional. Aí é onde nós estamos. Isso é o que quer dizer que as mulheres não estamos presentes, não como pensamento feminista, que não existe. E isso não existe. É absolutamente, está fora do mundo dos medias. Simplesmente como mulheres profissionais, como médicas, como abogadas, como expertas internacionais, como agentes de bolsa, ou como presidentas de qualquer pequena empresa. Salen só as grandes mulheres poderosas, que são muito poucas no mundo, e com paradojas curiosas, como aqui no Brasil, com uma grande mulher ao frente do país, mas com uma representação política mínima e descendo, porque menos de 10% das mulheres brasileiras estão nos espaços de poder. E, além disso, e, além disso, e, além disso, e, além disso, a respeito de 4 anos. Ou temos uma grande mulher presidindo Chile, em um país onde não está permitido o aborto, em nenhum caso, que é ir em contra de todas as recomendações internacionales a favor dos direitos sexuales e reproductivos. Então, é vítimas sem voz, porque as vítimas não têm voz, somente aparece a imagem como vítimas, mas não há uma reflexão. Por que temos a violência contra as mulheres? Por que são asesinadas em suas casas? De onde surge essa violência? Isso não existe, somente é o sucesso, a vítima e sem voz, sem dar argumentos. ou a sobre-representação, que eu ia dizer, muito engaçosa, porque não reflete as realidades dos países. Do meu ponto de vista, vamos dizer assim, a gente está generalizando a mídia brasileira, mas, por exemplo, se a gente pensar na produção da teledramaturgia, sobretudo das telenovelas, as telenovelas brasileiras, elas têm uma característica, vamos dizer assim, não que tenham tido sempre, mas, vamos dizer, nos últimos tempos, de construção e de apresentação de personagens femininos fortes, vamos chamar assim. Fortes, é isso que eu estou dizendo de um falso, de um empoderamento, de que essas mulheres são executivas, mas, ao mesmo tempo, casam, ao mesmo tempo têm filhos, mostrando, então, que há uma, vamos dizer assim, que há uma certa, essa mulher, ela circula, essa mulher, ela tem uma expressão na sociedade. E aí Acesse o nosso site www.cdp.com.br